O que foi isso? Bem-vindo ao Distrito Celery Uau! A gente entrou aqui no lugar que o Gabriel sempre vem Pra experimentar um chocolate quente Aqui você vai encontrar lugares que tenham vinho, cerveja, chocolate Nossa Isso aqui é bom O Rafael ia gostar daqui, né Rafael? Aqui também a gente encontra bastante sorvete Claro, mas não tem condições não A gente tá com uma sensação de mais ou menos menos 10 graus Celsius Tá muito frio Será que tomar um sorvete essa hora? Hum! Muito gostoso Foi aqui que a gente veio Aqui é bonitinho, né? É muito interessante É muito interessante É muito interessante Porque vocês vieram depois do Natal Aqui espalhada por tudo que é canto Peguei turístico aqui, olha 100 dólares por dia Aqui vocês podem beber vinho quente Que é muito legal Vinho quente? Temperatura frio Vinho aqui nem chocolate quente Lá em Curitiba eu tomei Não sei se vocês conseguem ver, eu tentei filmar, mas ó, dá pra ver sim, tá nevando de novo Vai aparecer a grade? Não Essa é a ideia, ela fica aqui, tu fica lá Vai pra lá, 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 vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Por isso, ou então ela fica lá e tu fica aqui Essa é a ideia desse negócio Tá filmando já? Já Fala pessoal, estamos aqui no Destino de São Paulo Vamos voar E aqui é o local onde vocês foram pra tirar foto, ó E tá muito frio E vamos logo sair daqui Já? Ficou legal? Acho que sim, não sei Ah, foi aqui que a Camila recomendou Entramos aqui no restaurante que a Camila Cabral recomendou no blog dela Ah, tá muito frio Ah, tá muito frio Ah, não entendo, deixa eu ver aqui, ó Fala, fala Fala, fala Isso é um bom lugar pra você filmar também É? É, isso daqui tu pode colocar no teu vídeo Old Toronto Toronto, velho Ah é? Olha só Olha só Paramos aqui no St. Lawrence Market Aqui na Old Toronto Tem de tudo aqui É um mercado municipal só que de Toronto, né? A coisa que você vai notar muita diferença aqui é que tem bastante frutos do mar Ou seja, você vai encontrar de tudo aqui Tudo que for pra comer Carne Salsicha Queijo Peixe Cruz do Jumã Vários tipos de corte Turkey Muito legal Vai Você vê a Camila Cabral do vice feminino Vai Vou experimentar o Nanay Moba agora Que a nossa amiga Camila Cabral, amiga do vice feminino Recomendou quando veio para Toronto Isso aí galera Ele me brigava porque eu ficava vendo o vídeo no YouTube dela Mas agora ele tá viciado Kabashima seguindo o vice feminino Não gostou É gostoso mesmo, vale a pena O que você acha? É bom É bom É bom É bom É bom Não vou falar que é legal É bom, é bom, é bom É bom É bom É bom É gostoso É bom É o prestígio É o prestígio É de prestígio aqui embaixo, né? É o nosso prestígio É o gosto do prestígio É o gosto do prestígio Gostei Mas que é gostoso Estamos Estamos aqui no prédio onde, entre aspas, imita a Times Square, lá de Nova York. Tem um negócio de bifurcação, assim, ó. Bem bonito. Fala aí, pessoal. Vou falar mais porque tem pouca gente aqui. Estou em sala de embarque rumo a Manaus. E eu tô muito desapontado com um problema aqui na America Airlines. Porque de Miami pra Manaus, o máximo... O peso máximo da mala é de 32kg. Mas de Toronto pra Miami é de 23kg só. Ou seja, uma pessoa que vai viajar de Toronto pra Manaus com conexão em Miami não vai poder ultrapassar as 23kg porque, necessariamente, vai ter que embarcar pra Miami com 23kg por mala. Ou seja, eu fiz um monte de coisa lá. Fiquei que nem doido passando coisa de mala pra outra. Assim, sei que no final deu certo. Graças a Deus, mano. Mas eu acho que isso aí é uma política burra. Porque a pessoa não vai conseguir ultrapassar 23kg. Sendo que a viagem dela de Toronto pra Manaus. Mas tudo bem. Fora isso, eu passei também por um perrengue ali na parte do raio-x. Porque eu não sei o que aconteceu que eu fui premiado. E... Simplesmente eu fiquei um tempão lá esperando. E ainda perguntei o que aconteceu porque isso nunca aconteceu comigo. E a mulher falou lá que é um procedimento que sempre acontece. E que a gente precisa manter o procedimento todinho lá. Que é de ficar pistoriando. Passar no raio-x de novo a bolsa. Sendo que eu não tenho nada. Só tenho equipamento eletrônico fotográfico aqui comigo. Depois desse perrengue. Meio que um perrengue, né? Porque... A gente não espera isso no aeroporto. Espera só fazer o check-in. E ficar esperando a sala de embarque. Estou aqui. Partir em Miami. Esperar mais 5 horas lá no aeroporto. Pra voltar pra Manazel. Olha que legal o check-in daqui. Cheio de tablet. É mais... Na verdade é de um restaurante aqui. Que você pode fazer o pedido aqui na mesa. Que eles entregam aqui. Você pode pagar aqui no cartão também. Bem legal. E é também... O nosso portão. Aqui atrás. Mas eu não vou comer nada não. Obrigado. Obrigado. Chegamos em Miami. Cara, dormi o voo inteiro. Nossa, tá muito cansado. Agora são cinco horas aqui de espera no aeroporto de Miami e eu não sei o que fazer. Vou bater o almoço aqui em um rango e depois descansar. Nossa, essa batata aqui, pessoal, é o máximo. Eu chamo de waver fries. Batata da onda. Belíssima. Nada melhor do que fazer uma massagem depois de uma viagem bem pesada, bem estressante que a gente andou bastante. Um abraço. Pessoal, estou fazendo timelapse aqui, só que o vidro está tudo cagado. Mas eu acho que vai ficar legal. Vou dar ele aí. Solta aí. Tchau. 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 Chegamos Manaus, de volta à realidade, ainda tô impressionado com tanto de americano bem pra cá, mas a maioria é pra pescar, lá em Barcelos, a terra dos gigantes tucunaréis, como vocês já conhecem né, eu gosto bastante de pescar, vamos ver o verde aqui, 10 dias fora de casa, vergonhinha, vergonhinha, cheguei meu filho, tá cheiroso tá, olha a felicidade, tudo podre, tudo podre né, iiixa, sabendo e aí